Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar continuidade no vídeo anterior que é o meu aniversário do Rian, hoje é domingo dia 11 e eu vou mostrar pra vocês ele com o lookzinho que eu não gostei gente, achei a roupa tão bonitinha, mas tá meio frio e fui colocar outra roupa por baixo não sei, não gostei, vou ter que deixar outra roupinha pra ele fazer as fotos olha gente, diz, eu sou muito lindo, eu sou muito lindo, mas a roupinha minha mãe não gostou, olha só ai não sei, eu achei muito estranho, sei lá, não sei se é porque tá frio, aí eu fui colocar outra calça por baixo ai não sei gente, tinha gostado tanto dessa roupinha pra fazer o meu aniversário, mas sei lá ai não gostei não, vou botar uma roupinha normal, agora que roupinha né, vamos procurar uma não, em cima da hora a pessoa procurando alguma roupa verde, eu jurava que aquele macaquinho ia ficar legal nele, não ficou ó, eu achei esse bodezinho aqui, só que é de manga curta, se bem que agora deu uma esquentadinha qualquer coisa eu boto um casaquinho por cima e só na hora de bater foto eu tiro ó, eu achei esse bodezinho verde o que que tem mais de verde aqui? A gaveta tá até uma bagunça tem aqui ó, assim de folha mas esse acho que não, eu acho que ainda prefiro esse tem outra coisa aqui também ah, esse é calça eu acho que eu vou botar esse bodezinho e a calça jeans ai, não sei, eu vejo ele assim mais homenzinho, sabe acho que eu vou botar ele assim com esse aqui e daí eu vou deixar o sapatinho verde pra combinar e esse aqui, o casaquinho, se precisar botar que daí não é tão quente ai gente, não me julguem mas eu não gostei da roupinha do da coisa, olha eu achei muito, olha ali gente ui ui eu achei, sei lá diz assim, não sei se é porque eu já tenho cara de homenzinho ei, eu sou um homenzinho lindo eu sou um homenzinho lindo minha mãe botou essa roupa aqui não ficou muito legal não ficou muito legal vamos trocar então agora sim tá o bolso bonitão botei o sapato verde pra combinar e a blusa verde agora sim mãe agora sim mãe diz, antes eu tava meio estranho comenta aqui embaixo gente se vocês iriam trocar o look que nem eu fiz ou se vocês iriam deixar aquela roupinha lá do filme assim, eu tava bem animada, sabe quando eu vi aquela roupinha eu pensei ai que lindo vou fazer um desversário dessa roupa e tal mas na hora que eu botei nele eu não gostei gente não me julguem talvez fosse verão e a perna ficasse de fora, né não sei assim, todo de manguinha comprida se bem que agora ele tá de manguinha curtão o bode tá curto porque deu uma esquentada mas qualquer coisa se eu ver que o bracinho dele tá geladinho eu boto o casaquinho duas e meia eu combino com o pessoal de linhas três já vão pegando as coisas aqui pra fazer a preparação esse aqui é o pratinho que a gente coloca o bolo em cima pra colocar o glacê aqui é os vazinhos que a gente bota aquele vazinho branco com aquele matinho verde ó, esse aqui é pra botar fazer com o glacê ai, pro glacê tem que pegar a bateleira, né é isso que eu vim pegar aqui na gaveta tem uma batideira aqui já tá as coisinhas pra botar em cima do bolo ah, aqui é o matinho pra colocar ali no vaso vou deixar aqui em cima também olha a mara funda meu Deus do céu essa gaveta aqui é só a gaveta do meu adversário aqui é o quadrinho que a Dinda já até escreveu que agora é quatro meses ó, nem é quatro meses que a gente faz uma foto ele sempre deitado num pano branco com a plaquinha e aqui também eu vou pegar as colherzinhas os copinhos e os pratinhos já vou deixar tudo aqui fora ó, tem pratinho até aqui pronto, acho que é isso esse aqui é o pé do quadrinho já vamos começar a muvuca já pegar mais umas colherzinhas e eu acho que é isso peguei tudo deixa eu mostrar pra vocês o painel dessa vez, né? ó, o tema é os monstros SA e esse arco de balão eu fiz eu não, a Letícia fez uns shorts ensinando a fazer tá aqui no meu canal, tá? então agora só falta colocar a mesa aqui, né? a mesa tá ali vou botar a mesa pra cá e botar as coisinhas em cima ai, coisa linda a vovó e a vovó neta chegou vovó Valdeci Valdeci já tá chegando o pessoal ó, a gente botou o casaquinho porque tá meio friozinho e combinou, ó verde com azul a Dinda e a Letícia já chegou já tá aqui em mãos à obra, né Lê? e vamos lá ela vai bater o chantilly pra botar por cima do bolo e eu já vou botar a decoraçãozinha aqui no escupo-queite eu vou botar o escupo-queite na mesa tá bem geladinho olha, a Dinda já tá finalizando o bolo que lindo, né? pra quem não viu o vídeo anterior o bolo, o recheio é de brigadeiro de limão tem duas camadas de recheio ela fez o chantilly e agora nós vamos colocar a decoraçãozinha, né? ah, os cupcakes, ó os cupcakes já estão com a decoração os docinhos e aqui nós vamos botar a decoração do bolo deixa eu pegar aqui ah, a Voziza já chegou também oi ah, ele ficou lindo também de azul e verde combinado ai, gente, que lindo ó, então aqui, ó o palito ficou certinho dentro do bolo não apareceu é aquela com a mais alta acabou aparecendo e aqui que a gente botou o palito diferente então pronto pode botar o bolo na mesa, Dinda então tá pronto o meu adversário do Rian nós vamos fazer as fotinhas deixa eu ver vamos ai, colinho da minha avó eu já fecho a outra só escuta a porta a outra lá de trás é o colinho da minha avó, filho? ai, que nenê, mais lindo ele tá com o sonho colinho o meu adversário é bom que ele ganha um monte de colinho, Dizzy um monte de colinho um monte de carinho, não é? o sapato combinando, ó verde com azul olá ó, chegou a tropa toda pode entrar, pode entrar oi oi o que que é isso aí? só o gatinho, ó um presente, Cunha Dex um presente, ó muito obrigada oi Tchau! Tchau! O cupcake verde por dentro Ficou bem verde O cupcake ficou bem verde E o sabor ficou bem forte Ficou bem gostoso Só pra reforçar aqui Mostrar o cupcake pra vocês E dizer que o sabor do cupcake Ficou bem mais forte O recheio, né? Bem mais forte do que o do bolo Pelo jeito diferente que a gente fez, né? Olha que coisa mais linda, gente Ficou muito gostoso Fazer as fotos que a gente faz todo mês A gente bota ele nesse paninho Com quadrinho e a gente faz a foto dele Ai, que linda esse nenê Botamos o casaquinho em pós do vento E o sapato verde Música Música O sapato verde